Não se trata de vingança. Vingança é sentimento dos fracos. Se trata de força e coragem. Qualidades únicas para restabelecer a ordem e eliminar problemas. Imagine um produto que melhora a sua performance. Muitos me chamam de louco. Talvez tenham razão. Um produto diferente. Formulação única. Um produto que vai melhorar a sua performance física e mental. E ao final de minha jornada, vocês verão que a minha loucura tinha uma razão. O começo da sabedoria é o silêncio. Por isso, trabalho quieto, fechado em meus objetivos. E no momento da minha vitória, todos saberão quem eu sou. Encerra-se um período de trevas. Uma nova era se inicia. Com muita força e intensidade. Reescrevendo uma nova história. Iniciando um novo mercado. Bem-vindo ao mundo de Horus. Prepare-se para sentir este poder. Obrigado por assistir. Será que está terminando? Tome insíncio. Uma nova casa em meio. Boa ikumpa. Boa ikumpa! Boa ikumpa em mim. Boa ikumpa en mim. Boa vai ser um novo mem Bil присo para sempre. Poa ikumpa em mim. Boa ikumpa em mim. A CIDADE NO BRASIL